E tendo tido essa graduação, assim, eu me senti muito preparado para todos os desafios que seguiram na minha carreira. Então, posteriormente, trabalhei no centro de regulação, então, consegui colocar em prática bastante coisa que aprendi nos cursos, percebi que a gente estava, de fato, aprendendo coisas de fronteira e, posteriormente, também, agora estou conseguindo fazer aplicações nas áreas de finanças, que também foi, assim, fundamental os cursos que eu tive aqui na graduação, tanto de aprendizados de derivativos, instrumentos financeiros, são áreas do conhecimento que são essenciais para as aplicações que a gente precisa no nosso dia a dia, né, enfim. Mas a escola, ela passa confiança, né, de que você pode encarar todos esses desafios, né, que você se sente preparado para aprender sempre coisas de fronteira.